Parada obrigatória do Shopping Mix, paneteria, sol nascente aqui na Rio das Pedras, faz sucesso, piracicaba inteira, gente. Ama de paixão, deixa eu apresentar. Fernandinho, tudo bem, Fernando? Tudo bom, Rui. Tudo jóia, graças a Deus. O Walter, tudo bem, Walter? Boa tarde, tudo bem? E a Ana, linda. Tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Gente, almoço aqui todos os dias e final de semana ainda tem sempre uma dobradinha, uma rabada. Gente, é bom, é bom demais. Final do dia, todo mundo sabe, tem a sopa, tem o cuscuz, tem as tortas, tem massa, tem de tudo. Hoje eles prepararam um cardápio diferente, para você saber que aqui tem as porções. Gente, olha essa porção, Walter, frango a passarinho, calabresa. Pô, vem montadinha assim, R$ 24,00. R$ 24,00 apenas. Olha, gente, beijo dos pais, agora convidar o paizão. Molinho, tarta, pãozinho na chapa, moreno. É bom demais. Olha essa aqui, ó. Essa aqui do que é, Fernandinho? Picanha. Picanha? Tem de filé mignon. Ah, essa eu não experimentei. Ali, filé mignon? Picanha. Acebolado, picanhinha. Agora, gente. Quentinha, tá? Lembrando. Esse lanche aqui, a covardia que vocês fizeram, é lanche de costela? Esse lanche é a novidade da casa. Ele vai ao molho especial. O hambúrguer, que é de costela, bovina, certo? O catupiry, ele é amassaricado. E cebola crisp, feito naquele pão especial que só na Sol Nascente você vai encontrar. Eu tô com vontade de chorar. Chora não. Chorar pra acabar essa gravação, pra eu terminar de comer. Então, olha as porções. Foi especial, ficou muito bom. Comi frango a passarinho, comi a calabresa, não experimentei ainda picanha, nem o filézinho. As coxinhas aqui tem variedade. A coxinha já é carro-chefe também na casa, hein, né? Carne seca, de frango, lógico. Alho, poró com bacon. A gente gosta de lembrar porque foge um pouco a regra, né? Brócolis com provolô, palmito, camarão. Que delícia, que delícia. Os pastéis da Ana que fazem o maior sucesso. É tudo de bom. Que recadinho que você tem aqui, Walter? Esse aí é o nosso ingrediente do hambúrguer especial. Ah, gostei, gente. Olha só, essa aqui é de polentinha com queijo, batatinha. E olha, lembrando, se tiver a sorte, no dia dos pais, domingão, segundo domingo, dia 11, vai ter um sorteio aqui. Um kit pra churrasco, vai ter a carne, vai ter o pãozinho e vai ter o barrilzinho de Heineken. Lógico, pode faltar, né? E aqui você vai tomar com o paizão, o chope aqui é Brahma. Brahma, geladinho a R$ 6,90, apenas a caneca de 350ml. Quinta-feira, musical vivo, é demais. Tem ambiente externo, interno, tem gente bacana, tem a família. Só falta você. Paneteria, só não aceita o endereço. Avenida Rio das Pedras, número 2644. E o telefone? Fernandinho? 3377-2100 e 3377-4100. Ó, já fiz festa, levei os salgados daqui que é fantástico, já vim almoçar, é fantástico. Quinta-feira à noite aqui é muito legal. Agora, com essas porções, uma porção dessa, poxa, R$ 24,00, com pãozinho, com vinagretinho, com molhinho especial. Ana, você tá judiano, viu? Gostoso, né? É bom demais, né? Muito bom, viu? Gente, por isso que, ó, eu amo de paixão, paneteria, sol nascente. Anotou? Gostou, tá com água na boca? Vem pra cá.